Oi meus seguimores, vocês achavam que eu não ia voltar né, pois eu voltei, 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 voltei e olha como eu tô assim, vocês sabem porque que eu tô assim né, vocês acham que vocês imaginam né gente, eu quero conversar uma coisa com vocês, eu estou achando que eu tô apaixonado, ai meu Deus, que sensação, chega um piquinho nos meus pés e fica duro, ai meu Deus, agora adivinha por quem? Minha gente, pelo gordinho bolopo, pelo Will, é o meu hop com boli do Ceará, lindo ele, é verdade que ele tá emagrecendo agora, tá perdendo um pouquinho assim a fofura dele, mas olha só, eu comecei a conversar com o Will, ele não me deu a menor bola, não me deu porque ele disse que ia casar e tal, sabe o que eu fiz? Você sabe que eu sei entrar no coração das pessoas, fiz uma lasanhinha, quatro queijos, ele comeu, achou crocante, suculento, gostoso, cheio de molho e ai me permitiu vir aqui, entrar na edição do vídeo do Dr. Dayan, então nem invadir o canal não, eu fui por outros meios E ai, com essa lasanha, deixei o gordinho comendo lá lasanha, eu vim aqui e estou reeditando o vídeo, eu vi que vocês gostaram da minha presença aqui, né, e agora eu vou ficar vindo constantemente no canal do Dayan, tá bom? E hoje, vocês estão vendo minha florzinha aqui, foi a Dona Goretti, a mãe do Dayan que me deu, a Maria do Dona Goretti, obrigado pela flor, agora olha só gente, a gente vai falar hoje aqui sobre algumas dúvidas que vocês mandam pra mim, sempre mandam pra mim, tá bom? Então hoje a gente vai responder mais uma dúvida, Dayan responde, primeira dúvida aí Oi Dayan, eu me chamo Andréa, sou de Pernambuco, não gosto de tomar água, tomo refri, gosto de tomar suco, coca-cola, eu posso substituir água por essas coisas? Oi Andréa, minha linda, tudo bom? Deixa eu te falar uma coisa, tudo que você falou aí, tem água, essa história de que você só se hidrata com água, isso é mentira, Dayan tem essas histórias de que água, tem que beber água, mas ó, refrigerante tem água, suco tem água, que suco tem água, que é aquele que bota o pozinho, é água do mesmo jeito, toddy tem água, até água tem água, então você pode beber qualquer coisa, tem água, tá bom? Então água é água, então não interessa onde você acha, é melhor do que tá comendo só coisa seca, como pão, bolacha, bolo, como ele mesmo diz, então coma meu amor, coma tudo, você tá linda, tá ótima, tá um pouquinho sequinha, tem umas canelinhas, pode engrossar um pouquinho mais, então assim, bora fazer um pouquinho, comer um pouquinho de massa, talvez essa lasanhazinha do Will te ajude a pegar umas carninhas também, tá bom? Então gente, é isso, olha só, água pura, água mesmo, não tem gosto de nada, você aguenta beber água o dia todo, ninguém aguenta, tem que ter um saborzinho, não é à toa que quando a pessoa tá muito nervosa, pelo menos eu vi isso lá no meu interior, quando eu era criança com Dayan, a pessoa fica nervosa, o que é que a primeira coisa que as amigas fazem, as comadias, as velhas que tão do lado, água com açúcar, então é água, gente, água com qualquer coisa, tem gente que bebe até mijo, que tem água também, então você pode beber mijo também, Olha, não vão pela cabeça do Dayan não, agora é o seguinte, depois desse vídeo ele vai pegar e ele vai dar as explicações dele, mas se você quiser assistir, se não quiser, fica com a minha, tá bom? Agora vai, faz o que ele sempre pede, se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar esse negócio aí, né, e deixa esse negócio aqui, que é o like, deixa também, tá bom? Compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece e bota nos comentários o seguinte, eu tive pensando o seguinte, é, eu tô pensando em marcar, um jantar romântico com o meu rocambole, Will, se vocês pedirem aqui nos comentários, eu quero o jantar do Will com a Dayan, a gente vai marcar, eu e o Will, e eu quero ver se esse negócio não sai, eu quero ver porque eu não me chamo Dayana Siebra, tá bom? Então, se quiserem continuar, continuem que o Dayan vai falar alguma coisa aí pra vocês, mas não sei se vale a pena não, e ó, beijinho, cheio de purpurina pra vocês. Glória, glória, alelu, meu Deus, tem que ter muita paciência. Eu não sei não, vocês deram corda, quando você dá corda a alguém, né, dê dinheiro, mas não dê liberdade. Aí dá corda, aí essa bicha fica agora enchendo o saco e vindo aqui todo tempo. Esse assunto é um assunto muito sério, esse assunto sobre água, né, então eu não sei se eu preciso dizer pra vocês que água não é tudo igual. Que mijo é a mesma coisa de suco, que é a mesma coisa de... Claro que não é, né? Se você toma uma água, coca, coca, refrigerante tem água? Tem, só que tem um monte de açúcar, você vai beber refrigerante, vai engordar. E o pior que eu sei que tem gente, talvez não nesse canal, mas que quando tem sede, vai na geladeira e toma refrigerante. Então a galera, às vezes, eu já fui assim também, eu tinha sede, não gostava de beber água, porque a água realmente não tem gosto, pelo menos água pura, e eu tomava suco, isso faz você engordar. Então o suco engorda devido ao açúcar, a frutose que tem no suco. Uma coisa é comer a fruta, outra coisa é tomar o suco. E eu não vou nem falar aqui de achocolatado, não faz sentido. Água é água, você precisa beber água. Pode colocar uma água com limão? Pode, vocês já sabem disso, né? Agora, você pode sim usar alimentos saudáveis que contenham água. Frutas, você pode comer alimentos que tenham legumes, que tenham água, isso é muito bom. Inclusive, você pode fazer uma continha aí nos seus alimentos, metade da tua alimentação tem que ser uma alimentação rica em água. Por exemplo, abacate tem água? Tem. Tapioca tem água? Não. Então é melhor comer abacate do que tapioca. Então isso é uma das coisas que você pode fazer pra saber se tua alimentação é saudável. Vou dar outro exemplo. Mamão, mamão é cheio de água. Mas castanhas, castanhas são saudáveis. Mas se você passa o dia comendo só castanha, o teu corpo também vai desidratar. Você tem que ter muita água no teu dia a dia. Mas aí é aquela questão, Dayana, quanto eu devo beber água? Qual é a quantidade de água por dia que eu devo beber? Não existe uma regra pra você, cada um tem uma regra. Se você tem o mesmo peso que eu, mas você faz mais exercício físico do que eu. Se você se estressa mais do que eu. Se você vive num ambiente mais quente do que o meu, você precisa de mais água. Mas existem regras gerais, por exemplo. A maioria das pessoas não deve beber menos do que oito copos d'água por dia. Isso é o mínimo, o básico. Mas existe um cálculo que a maior parte dos médicos faz e que ajuda muito. É o teu peso vezes três. Então eu vou te dar um exemplo. Se eu peso 70 quilos vezes três dá quanto? 210. Então você precisaria, eu precisaria, por exemplo, beber em torno de dois litros e cem. Ou seja, dois litros e cem ml de água por dia. Isso é um cálculo mais ou menos aproximado. Mas uma coisa que você pode fazer também é olhar a cor da tua urina. Se tua urina estiver ali muito amarelada, bebe água. Use esse critério. Outro critério também é tomar um gole de água a cada 20 minutos durante o dia inteiro. Você tem que passar o dia com a garrafinha. Então o mais é seguir os nossos vídeos, seguir o canal. E mandar essa minha prima se lascar. Que eu não preciso dela estar vindo aqui. Não dê encabimento, tá certo? Não dê encabimento porque a coisa está ficando realmente complicada e eu estou me preocupando porque está me deixando estressado. E não se esqueçam, vivam com saúde, vivam com paixão, com Deus no coração e bebam água. Água é vida e água é saúde. Pode ser água com limão? Pode. Mas essas outras coisas não, tá bom? Grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.